Meritíssimo, eu protesto. Mãe, ai, ai. Sejam bem-vindos a horas perguntas, mas respondem. Isso, hein? Caraca. O que acontece aqui, Mariana? De este quadro maravilhoso, as meninas mandam perguntas e os meninos respondem. E eu respondo em cima da resposta dos meninos. Cada vez mais preguiçosa, Maris, brincando que eu vou. A Thalita perguntou se é possível o cara não olhar pra outras quando já tem uma namorada. E também quer saber o que influencia nisso. O caráter dele, ou algo que essa mulher faça Que o deixa sem vontade pras outras, enfim O que que faz o cara olhar Primeiro, eu queria entender O que que é olhar pra outra? Porque, tipo assim, ele tá com a menina assim E aí passa uma outra garota Ele vira o pescoço E fica olhando Isso é falta de respeito Uma pessoa Achar outras pessoas bonitas Interessantes, cara, eu acho que é natural Da vida, tanto homem como mulher Exato, eu acho que, primeiro, se for essa pergunta Nesse sentido, o que eu acho que não é Isso é normal, é normal, tipo, eu Qualquer pessoa num relacionamento, tipo, a menina ou o menino Tipo, olha pra uma outra pessoa Não, não é porque você mudou o status de relacionamento Que você meteu o shiryu, tá ligado? É, não Nada Eu acho que o que ela quer saber, até porque ela perguntou Do tipo, o que que faz despertar esse interesse Eu acho que é, tipo, olhar realmente, tipo Ter interesse em outra pessoa Eu acho, tem gente não pode ser leveando Porque eu acho que mesmo em um relacionamento Você consegue olhar pra outra pessoa e falar assim Boa, fazia aquela ali, hein Isso é uma coisa Porque a gente é dotado de uma coisa que animais não têm Imaginação O ser humano construiu coisa Nós fomos até a lua Subimos o monte Everest Construímos cápsulas Antipressão para descer até o fundo do mar A gente conseguiu fazer transplantes de coração Nós somos capazes de fazer incríveis Nossa imaginação trabalha Porém, o que impede que essa imaginação se torne realidade Aí é o seu caráter É caráter Olha Você olhar com uma bunda e poder apreciar e falar Essa é uma bela bunda É uma coisa Para você falar Essa é uma bela bunda Vou comer Aí é caráter É Eu acho que é a diferença entre o pensamento do ato, né? E a partir do momento que está tudo na sua cabeça E alimentar aquele pensamento também Cara, esse cara, meu, quantas vezes a gente assiste filme pornô A gente fica, porra, que gostoso, não sei o quê Mas isso está no campo visual ali No campo da... Imaginação É E eu acho que as pessoas precisam ter isso, né? Tipo, porra, você ficar cego em cima de, tipo Ah, não, vou só gostar, só vou achar, ter olhos para mim, a garota, não sei o quê Cara, tipo, não sei, não sei se existe isso É, não, é que existe respeito também, ó Existe respeito, é Pegar, tá com a sua menina e falar Caralho, amor, olha aquele tetão ali Não, não é Exato, não é isso Não, mas eu acho que o ato em si é o que distancia É, eu também, eu acho que assim Dos homens e dos animais Porque se você agir, você agir em cima do tesão do seu pau só Por isso, simplesmente, você é um cachorro Exato E não é, e tem cachorros legais Cachorros são fiéis Você é um cachorro no pior termo da palavra Mas eu acho que tem uma outra coisa aí que a gente pode entrar num ponto A gente vai ficar uma hora nessa pergunta, né? Mas é, mas não é muito bom Mas que é uma coisa que eu estava conversando outro dia Sobre caras que tem o quê? Vício na conquista Isso é muito comum, viu? E aí o cara tá namorando Ele tá feliz em namorar, mas ele sente falta do quê? De conquistar aquele jogo Do jogo A sedução Cara, que saudade de conquistar uma bunda E aquele fertigzinho Porque o jogo é nice, é legal É legal Você adiciona a mina lá, a turma lá no Tinder Adiciona no Insta Dá aquele likezinho Será que não sei o quê, vou conquistar Manda uma mensagem Fica uma meia horinha sem responder É legal É viciante, é um jogo, é um game É, é, é Você joga, tal, ganhou, tem uma recompensa E aí o cara tá namorando, ele sente o Caralho, preciso conquistar, tal Porque é legal com isso, caras, inclusive Que flertam sem trair Que é a pior coisa do mundo Porque o cara não gira nem a Ele é tão frustrado Ele fica jogando ideia na mina É Ele poderia ficar Aí quando a mina vai, morde Aí ele tira fora Fala, não, suave Aí é caráter, né? Eu acho que assim, primeiro Pra um cara que age dessa maneira Eu acho que uma análise, uma terapia Seria muito bom Porque, né, você Você não vai conseguir durar muito Uma pessoa Porque tem garotas Que fazem a mesma coisa Tem também Mas assim Tem aqueles gadinhos que ela fica criando Eu vou deixar ali antes Tem menina também que faz a mesma coisa Tem, tem Mas assim, em questão de relacionamento Eu chamo isso de cozinhar É, cozinhar Não, mas então A menina quando ela tá num relacionamento Tipo, normalmente Assim, pode ter exceções Mas normalmente a gente vê muito mais isso Do cara, tipo Ficar ali em cima de outras meninas E toda essa temática de sair Com o pessoal do trabalho pro bar E ficar ali, tipo Flirtando com as outras pessoas Sem a sua namorada e tal Isso é muito Porque sair do trabalho pro bar Eu acho que isso Eu tô esperando a Maria terminar Porque eu quero só discordar dela Calma Então, isso, tipo Acaba sendo mais comum Em homens Tipo, em homens Exagerando dessa maneira Porque é mais frequente E porque é meio que institucionalizado A ideia do cara Tipo, poder transar com puta Quando tá num relacionamento Porque aí não é traição De poder, sabe Tipo, esse tipo de coisa É muito mais comum Num ambiente masculino Do que num feminino Tem, não tô dizendo que não tem Tem muita mulher filha da puta Que faz isso também Mas não é Não é Não é sério Meritíssimo Eu protesto Concordo Acho que sim Existe uma parte Que o cara querer Calma, calma, calma Calma, calma Explica pro jovenzinho Porque aí o cara O plano B é o que? A mina namora o cara Só que ela tem o cara Que ela pegava antes E aí só de vez em quando Ela vai lá e passa E dá uma regada Puxa um papo no Insta Puxa um papo Fez por quê? Tá mantendo ali o plano B E aí, e homem? O problema do homem O homem tem a conquista Por quê? Queira ou não queira Na nossa sociedade hoje Quem dá o ok no final É a mina Ainda é institucionalizado Que eu tenho que chegar Eu tenho que flertar E aí quem aprova ou não É a mina Vamos supor Se a Maria acorda hoje E fala assim Quero dar E ela vai mandar 10 mensagens E eu falar Quero comer E eu mandar 10 mensagens Não, é, tá Eu acho que estatisticamente Não, tá Mas aí Aí a gente entra no Mas de novo, caráter Sim, é Todos os seres humanos Todas as mulheres Todos os caras Exato É que eu acho que assim Também esse negócio De ficar cozinhando E tal O que você chamou? Tá indo muito longe Mas eu acho que isso De tipo De regar E aí também vai Da perspectiva Do que que é Você estar flertando E o que que é Você simplesmente Está mantendo Isso rende só um vídeo Rende só um vídeo O que é ser simpático Ser amigo Ou você está Só cultivando os gadinhos Acho que a gente pode Deixar isso aí Para o outro vídeo Porque senão essa pergunta Vai muito logo Gado demais Gado demais Antes de continuar Esse vídeo daqui A gente para tudo Para a gente fazer O momento mais feliz Dos vídeos Que sabe qual que é? Momento patocínio Vindo, Jaime Vou fazer um barulhinho aqui Eu vou ser sinalizando com Porque esse vídeo É um oferecimento Do sempre em casa Você está em casa Você sabe que você Toda semana Você toma 2, 3 cervejas Você pede a cerveja Você não precisa Passar perrengue Não Não precisa gastar tempo Ir num lugar Mercado Pegando fila Comprando um monte de coisa Que você não precisa Você sempre Quando vai no mercado Você sempre compra Pouca coisa que não precisa Você pede lá Chega na sua casa No conforto do seu lar E chega todo mês E o melhor Quanto mais você pede De determinado item Ah, gosto de uma cerveja Vou pedir um pack de cerveja Gasto x Vou pedir dois packs de cerveja Eu gasto o valor da cerveja Muito mais barato Então quanto mais eu compro Mais barato eu gasto Por cerveja Ou por produto Ou seja, você economiza Você economiza Amo economia Você tem a conveniência Do conforto do lar Economiza tempo E dinheiro Não paga frete E isso sem contar Que você evita o perrengue O legal é que você também Pode facilmente cancelar Ou alterar a sua assinatura Quando quiser De uma forma bem simples Bem rápida e direta No site Você tá querendo aí Economia Tá querendo conforto Tá querendo praticidade Na hora de comprar os seus Suas bebidas Seus insumos Beberiscos Insumos líquidos Beberiscos eu diria Beberiscos Assine o Sempre em Casa O link vai estar na descrição Desse vídeo E no primeiro comentário fixado Homens héteros Têm problemas Em assumir relacionamentos Com mulheres bi Ela disse assim Tenham amigas que são bi E sentem que os homens Não levam a sério Ou acham que elas não são Pra namorar Já namorei uma menina bissexual Só que eu tinha um relacionamento Monogâmico Então pra mim era indiferente Se ela curtia Cachorro ou papagaio Tava com você Tava namorando com você Agora existe a diferença De eu sou bi E enquanto a gente namora Eu quero passar um rodinho por aí É mas aí não tem a ver Com ela ser bi Tem a ver com aquela coisa Com relacionamento aberto Não então Mas aí ó E aí é um outro pá Tem outro cara Um cara da velha guarda Da Portela Que preciso falar Que às vezes o cara Ele não entende O que é ser bi E aí eu acho que Ele precisa Buscar conhecimento Com o direito Exatamente Mas tem conhecimento E a pessoa Que é bi Ela precisa Ter um pouco mais De paciência Pra passar Pra explicar Porque é uma questão De ignorância Ele fala assim Pô Ele não saber que Tipo Ó Ela é bi Mas ela quer entrar Num relacionamento monogâmico Exato Ou ela é bi E quer pegar uma mulher Uma mulher de vez em quando E explica pra ele E se ele aceitar É Eu acho que assim As pessoas tem muito Principalmente tipo Caras assim Eles tem muito problema Em entender que tipo Bissexualidade Não quer dizer que Você precisa dos dois sexos E nem intercalado E nem intercalado Entendeu Então acho que É o que o Léo falou Você tem que ter paciência Pra tipo Explicar A pessoa tem que ter Muita paciência Pra querer entender Porque tem gente Que simplesmente Às vezes não quer entender E entender que tipo Bissexualidade é tipo Sofá cama Às vezes um sofá Às vezes uma cama Mas sempre um sofá cama Mais E para as mulheres Com os homens Bissexuais Cara Porque Tem muita mina Que olha Cara bissexual E fala o que? É viado Viado É viado E socialmente falando A gente fala Que cara bissexual É viado Exato E não consegue admitir Que o cara pode gostar De cu E de xereca Eu não vou discordar Eu concordo plenamente A gente tem que mandar Mas eu gosto de cu E xereca E eu sou hétero Não, mas eu gosto de cu De homem Ah, tá Ele gosta de piroca De xereca Aí sim Desculpa Essa comunidade passiva No Brasil Pelo vacilo Mas a gente tem um amigo nosso O Biel Que aliás tem um canal Que é o Censialismoar E ele já contou pra gente Várias histórias De como mano Mesmo ele é bissexual Assumido Ele é casado Com uma mulher E mesmo assim Chamam ele de viado É porque essa ideia De que tipo Você é um cara Se você Você é gay Automaticamente você é gay Você não pode gostar As pessoas precisam Entendendo até que a bissexualidade Gente, ponta As pessoas precisam entender É que assim Eu tenho um princípio muito baixo Eu odeio gente É meu maior princípio da vida Então, quanto mais você cuida Da sua própria vida Menos problema eu tenho pra mim E aí velho Se o cara quer dar um cu Se o cara quer chupar um pau Se o cara quer chupar uma buceta Quer comer uma buceta Eu só não me importo Não enchendo o meu saco Não, mano Não cuidando da minha vida Eu acho que vai ser feliz Caralho Vai ser feliz Vai trabalhar Vai produzir riqueza Bota dinheiro pra girar nessa porra E você que tá cuidando do cu Dos outros Vai cuidar do teu Que você não tá nem Limpando direito Caralho Os caras estão dando o cu Mas estão felizes Deixa o povo ser feliz Pô O cara quer ser frical de cu Fiscal de buceta Se o cara gosta de um amizinho De um meninazinho Não tem problema nenhum Deixa o menino gostar de um amizinho De um meninazinho No fim do dia, meu irmão Tudo que a gente precisa é o quê? Um cobertorzinho de orelha Alguém que ouça os nossos problemas Bote a mãozinha no nosso ombro E fale assim Vai dar tudo bem Se essa pessoa já deu anos Pra menino Pra menina Não importa Se a pessoa tá disposta A estar lá com você Comprou suas brigas Se você gosta da pessoa Se você tem troca com a pessoa Se você olha e fala assim Caralho, essa pessoa é top Vai deixar de ficar com uma pessoa Porque deixou de fazer isso Deixou de fazer aquilo Primeiro Crime pra mim Errado pra mim É roubar É matar Jogar LOL Jogar LOL Ai, eu descobri que meu namorado Jogar LOL Isso pra mim é errado Isso pra mim é erro E é isso Valeu Valeu